O Néstor hoje acedeu, quem vinha falar era o Lacerda que aceitou, mas não estava passando muito bem, foi lá, muito, 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 pediu ao Néstor e ele caridosamente, bondosamente e gostando imensamente de vocês, que deu o Lacerda, está aqui com todo o seu amor, seu aceito, seu conhecimento, se algum dos senhores ou senhora tiver alguma dúvida, mas coisa certa, nada de bobagem, está discutindo coisa nenhuma, mas ele vai dar uma... deixa a porta lá, Fábio, deixa a porta lá, por favor, eu estou falando aqui na frente, gente, por favor. Senta, meu filho, senta, por favor. Viu? Vamos prestar atenção, ouvir e aproveitar, porque o gestor não tem mais tempo para a gente apanhá-lo para vir dar aula assim para uma determinada grupo. O negócio dele é falar para todos, para quem quiser ouvir e aproveitar o resto do que ele tem para fazer, porque todos nós estamos lindos e vamos chegar no final da nossa estrada. Então aproveitem, aproveitem enquanto tem tempo. Eu hoje não quis pedir a ele para me queimar meu cartucho, porque quando eu vou pedir as coisas a ele. O Lacerda chegou e disse, eu não, mas você. Essa é você, eu não. Você não queima o meu cartucho, porque ela vai ver, só me procura para trazer problemas, só me procura para isso, chato. Então é isso aí. Então aproveitem, meus irmãos, meus companheiros, meus amigos, se é que eu posso dizer assim pequenos, não liga de vocês. Agora se vocês são o meu amigo, sei lá. Olá, minha filha. Está no fim da minha jornada? Olha a filha, ele pegou essa filha aqui. Pois é, sou amigável, é especial, é a única falange de que ela é madrinha, eu lembro sempre aí, eles têm tudo na mão, que os outros não têm. Não, 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 não. Isso, eu quero que nós saibam, eu tive que ter outras coisinhas para te entregar. Espírito Santo, tem que fazer um lá no oráculo do Pai, que você foi que mandou, você que assinou, ou um que assinou, ou outro que assinou. Salve, Deus. Salve, Deus. Meus irmãos e mestres, Fique à vontade, vocês aproveitem, viu? Por favor. Fique à vontade, que Deus o Pai é tão poderoso, nos permitir, Eu vou falar de Serra 1, não? Meus irmãos e mestres, ela melhorou. fez a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso não, pra cá não, pra cá não vai é do outro lado vamos ver agora, vai mais um pouco, vai vai vamos ver agora agora tá melhor tá melhor, não tá? Dá pra ouvir? deixa aí então vamos ver a próxima diz que pra um cara de madrinha ou de mãe, né? não dói não sei se tem uma madrinha meio dura aí, mas os resultados são, estão à vista a gente vai bem, meus empaços faz bons esses dias não tem como melhorar isso aí, não? onde é que tá mexendo? Mexe isso aí afina isso é que essa caixa aí, né? vamos ver salve Deus, salve Deus, salve Deus melhorou? acho que agora melhorou, né? melhorou, mas tá bom deixa aí no desse julgamento há muitos dias atrás Pai, vamos ter uma mensagem e eu acho que essa mensagem ela tá propícia para o momento que nós estamos vivendo não é uma mensagem muito agradável mas é uma mensagem de Pai ele dizendo o seguinte de que os jaguares nesses 37 mil anos reenganaram em torno de 19 vezes no planeta isso quer dizer que eles ficaram mais no etérico do que realmente aqui no planeta não é isso? e toda vez que eles vêm pro planeta ele vem com uma missão e ajudar os reencarnados as tribos as famílias espirituais a se evoluir e tem os médios os médios de uniforme esses vêm há milênios tentando se evoluir fizeram experiências várias sistemas várias doutrinas e se encontram entre nós vaidosos prepotentes orgulhosos criadores de caso então meus irmãos está na hora de a gente se posicionar ou é médio paciente de uniforme ou você é um jaguar o que vocês acham? é porque porque vejam bem isso cada um tem que analisar e dar a resposta é pra si mesmo não é pra mim não é pra vocês mesmo porque vejam bem meus irmãos nós não temos mais tempo pra mesfinharias humanas pra pretensões pra vaidades muitas vezes eu observo que me invejam e eu tenho pena daqueles que me invejam porque olha com prazer em Cristo Jesus eu entregaria na hora e tem uma coisa nem olharia pra trás e ia embora não queria saber nem notícia meus irmãos ser médio não é só colocar uniforme não e participar de rituais é muito mais do que isso ser médio é se preocupar se realmente está sendo um instrumento útil e preciso principalmente e preciso para os mentores executarem as suas tarefas aqui porque é um trato é um compromisso é um juramento pra sedentar o que nós fizemos para que aqui quando chegássemos e chegásse a hora nós seríamos esses instrumentos para que os mentores pudessem realizar o que eles precisam realmente realizar nesse planeta essa caixa aí ó deixa eu dar uma melhoradinha essa caixa aí está me tirando de sintonia nós vemos pessoas cheias de pretensões mas só pretensões o resultado é zero em todos os sentidos e isso não é bom entre nós porque isso gera desarmonia hoje o amanhecer ele é muito visado pelo mundo negro porque esses espíritos milenares que governam a lei negra eles sabem que aqui é o fim da estrada para eles aqueles que chegarem aqui não voltam então tudo o que eles fazem tudo o que eles puderem fazer para nos atingir eles farão por eles eu disse várias vezes não ficaria pedra sobre pedra aqui e é triste quando eles utilizam os irmãos nossos para fazer o serviço deles isso que é triste meus irmãos porque o médium paciente que não tem conduta doutrinária que não tem não vibra que não está sintonizado com a corrente ele é uma presa fácil e ele é usado ele é um torpedo é um foguetinho utilizado por eles para trazer a desarmonia trazer a discórdia né porque eles conseguindo desequilibrar um ou outro o outro estão felizes há necessidade meus irmãos de ter muito cuidado muito cuidado nós precisamos saber separar as coisas físicas das coisas espirituais não misturem meus irmãos pelo amor de Deus não misturem coisas físicas coisas sentimentais com doutrina isso está acontecendo muito no nosso grupo e por aí muitos estão se destruindo mas muitos meus irmãos eu tenho comandado a mesa evangélica com frequência e tenho observado os aparás tanto os ninfas como os anás um grande percentual do nosso corpo mediúnico senta na mesa abre a mão e fecha a mão mas estão sequinhos estão sem energia nenhuma não estão incorporando não a mim não engana não pode enganar quem vocês quiserem mas a mim vocês me enganam a gente fica com dó meus irmãos porque ali eles estão enganando a ele mesmo ele está seco ele está sem energia e sabe talvez nenhum mentor esteja perto dele porque acreditem mentores não se prestam a mesquinharias mentores não se prestam a coisas mesquinhas dos humanos eles se afastam e não importa se é um preto velho se é um preto velho se é um preto velho se é um ministro eles se afastam realmente fica falando sozinho fica seco ali e é um percentual muito grande e o filho não poderia estar acontecendo dentro de nós e jovens e velhos e meia-idade eu tenho observado muito isso isso é falta meus irmãos de conduta é falta de conduta doutrinária colar o uniforme para vir no vale para resolver outra coisa doutrina eu concordo para o senhor que não é porque senão não estaria naquele estado e ainda vem querendo enganar as pessoas e vai para um trono senta no trono quer dar uma de preto velho de preto velho estou enganando aqui meus irmãos e isso meus mestres se eles observam alguma coisa leem toda a mensagem de Pai Santa Branca ele sempre repete um pedido sempre o que ele pede para nós? conduta doutrinária conduta doutrinária porque sem ela meus irmãos sem ela nós não sobrevivemos não há condição de sobreviver sem a conduta doutrinária não há condição de você ser uma coisa de uniforme aqui e ser outra lá fora isso não existe isso não existe meus irmãos ah, aqui no vale põe o uniforme qual é tal lá fora é outra história conversa mas é conversa aqui você é uma coisa lá você é outra aqui você chama João lá se chama Pedro aqui o homem lá é mulher as coisas mudam é a roupa que nós faz mestres é é uniforme é isso não é meus irmãos não é e acreditem e acreditem a nossa guatrina ela é fácil ela é bonita mas nós só conseguimos dar um passo se nós transformarmos aquilo que nós aprendemos em energia o que é isso? nós praticarmos muitos 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 mestres acham que ele fez uma doutrina bonita com palavras bonitas e resolveu o problema dele mas não resolveu é o mesmo não é por aí meus irmãos é por atos não por palavras por atos e a nossa missão ela está acelerada a barretura do planeta já começou há muito tempo meus irmãos grandes senhores da lei negra já estão do outro lado e esse processo é um processo que vai se acelerando dia após dia ele vai se acelerando e são milhares e milhares e milhares de espíritos que estão esperando por nós é um aumento meus irmãos é um grande momento de um programa de 33 mil anos nós estamos encerrando esse programa nós estamos dentro dessa missão nós viemos abrir a estrada para outras e outras e outras falantes que vão chegar nós somos os precursores preparando o caminho a estrada para milhares e milhares de mensageiros de Jesus que vão chegar aqui muitos já estão me reencarnando e meus irmãos acreditei a encarnação é muito curta eu cheguei ontem daqui seis meses cinco meses vou fazer trinta anos que eu estou aqui trinta anos meus irmãos e passaram muito rápido e os senhores sabem que são trinta anos de dia a dia em primeiro lugar a doutrina em segunda a vida material e terceira a família não ao contrário em primeira doutrina em segunda a família e terceira a vida material foi assim a vida aqui dentro sempre foi assim e já se passaram trinta anos é num instante quantos que passaram por mim que não estão mais aqui quantos milhares de meus irmãos milhares estão chorando hoje que passaram para o outro lado que não sabem o que vão fazer que não aproveitar a oportunidade que não sei o que que mais não sei o que e daí e resolve aqui tem um jeito do outro lado não tem mais jeito e acredite a reencarnação daqui para frente não vai ser muito fácil já não está certo esse planeta está entrando em punição ele vai se transformar rapidamente vocês observem os dejeiros acontecendo logo logo vocês vão ver terremotos terríveis terríveis mas não e não vai demorar não lembre-se o que eu estou dizendo para vocês hoje terremotos que vão dizimar milhares de pessoas mas pequenininhos que você vê aqui matou 30, 40 não vai ser muita gente e esses espíritos vão precisar passar e nós meus irmãos dentro desse poder iniciático temos condições todas as condições de ajudar pense assim o dia que você não tem nada que fazer pela manhã pela tarde você está por aqui por perto por uniforme não importa se é oficial ou se é dia de retiro vai para o tempo com certeza vai ter um irmãozinho que vai precisar passar vai precisar da tua energia do teu fluido seja você doutrina doce que você vai parar e amanhã nós podemos estar na mesma fila não podemos esperando uma oportunidade que alguém incorpore para que nós possamos passar não somos melhores que os outros não meus irmãos por que é bom para um paciente é bom para nós também acredita e tenha cuidado meus irmãos muito cuidado porque as vezes um paciente que está ali num mundo etérico ele é muito superior a nossa ele está num grau de evolução muito maior do que a nossa e ele está passeando por ali junto de um preto velho junto de um doutrinador uma doutrinadora nós não vemos graças a Deus nós não sabemos quem é quem que está por trás de cada um de nós e lembre-se meus irmãos maidade aqui dentro é a perninha desse tamanho esse ano curtinho não consegue andar muito quantos e quantos mestres se vai descer e hoje já estão sentindo o drama já estão sentindo as dificuldades já estão sentindo que perderam o terreno e não tem mais como recuperá-lo aproveitem meus irmãos aproveitem na simplicidade da doutrina do mestre Jesus na simplicidade de tudo isso que os pretos velhos e os amargados nessa doutrina que Jesus transmite para nós porque nós somos um grupo privilegiado muito privilegiado a despeito dos ajustes cargos das dificuldades que cada um na sua idade atravessa dos acertos isso faz parte mas a nós vai ser cobrado muito mais porque não basta nós pagarmos centil por centil do que nós devemos não porque nós chegarmos do outro lado não temos mais dívida mas não cumprimos com a missão nós vamos ficar frustrados porque vamos ver aqueles que estiveram conosco e cumpriram a missão deles a nós é exigido um pouquinho mais além do karma da vida kármica nós temos um compromisso com Jesus que é a nossa missão e cada um de nós na individualidade tem seu pedacinho a sua responsabilidade e seu compromisso ainda se cada um de nós cumprir vamos ser muito realizados muito realizados porque temos oportunidade imagine vocês aparás que estão me ouvindo vocês doutrinadores que realmente trabalham quantos espíritos já passaram ou os senhores incorporaram ou doutrinaram amanhã quando está chegando do outro lado estão nos esperando também eu vou contar uma história para vocês logo que eu entrei no Vale em 1974 eu ainda morava fora daqui um dia à tarde e quando passou mal incorporou um sofredor aí eu conversei com ele expliquei para ele que ele não pretexta esse mundo que o mundo era dos espíritos que ele estava perdendo seu tempo e ele falou que era um ferreira ela sabia de ferreira e dos pereiras lá do agical não sabia nada disso conversei com ele fiz a gravação tudo bem passaram sete anos por aí e logo que eu cheguei aqui a Adriana e o Júnior eram pequenos um dia a tia disse para mim assim não tinha nem dois meses de corrente diz olha o garoto vai ser médico e a menina aos 15 anos ela vai ficar louca vai ficar doida desse jeito nunca alisaram minha cabeça não sempre foi não e graças a Deus para o Júnior eu nunca falei que ele seria médico porque eu não queria interferir hoje graças a Deus é um médico e bem sucedido e a Adriana está aí ela já me deu três lindas netas mas quando ela chegou aos 15 anos ela começou a passar mal ela começou a passar mal começou a variar e eu digo chegou a hora e eu não tinha falado nada para a mãe dela nunca contei para a mãe dela que isso não ia ser um desacerto aí eu cheguei para a tia e ela disse já começou eu disse deixa ela lá passou uns três meses em casa não deixou internar não deixou levar para subir e tal ficou em casa até que passou o quadro melhorou e ela tinha prestado vestibular no seu grupo logo que ela melhorou ela prestou o vestibular e passou no primeiro dia de aula que ela foi ela tropeçou num toquinho lá caminhando tropeçou caiu estourou o cotovelo dela todinho ou saiu de fora tem parafuso até hoje o bracinho dela meio tortinho até hoje por causa disso com aquela luta coisa e tal e chegou um dia dia de chical ela estava em casa já com o braço enfaixado lá aí o Ivan falei para o Ivan lá não tem vamos chegar em casa ver se o cobrador da Adriana passa aí chegamos em casa realmente veio o cobrador muito feliz da vida realizado falei com ele fiz a elevação dele deixando um espírito um outro sofredor diz ó eu só vim dizer para você o seguinte esse camarada que fez isso aí com a sua filha não vai fazer mais não porque quem vai cuidar dele daqui para frente sou eu você pode ficar tranquilo que ele não vai pegar mais sua filha e como você um dia me falou aqui no meu lugar meu lugar no mundo dos espíritos passaram só sete anos Márcia Gross eu já recebi a ajuda dele né então mestres aquilo para mim foi uma grande lição a cada passo que nós levamos na lei de auxílio nós estamos fazendo amigos estamos fazendo protetores isso não tem preço meus irmãos não há dinheiro que pague uma coisa dessa e nós não registramos porque nós estamos aqui né não passando mas esses espíritos jamais vão se esquecer disso como também se nós deixarmos de atendê-los imagina a frustração do mentor trata com o espírito prepara um espírito né as casas transitórias noitérico para vir e precisa da tua energia naquele dia e você falha ou você mistifica ou você está desarmonizado você já pensou o desapontamento não só no mentor desse espírito também e isso acontece meus irmãos é assim na terra como no céu meus irmãos acreditem é assim na terra como no céu e nós precisamos sempre estar preparados mentalmente preparados harmonizados meus irmãos nós estamos usados consciente e inconscientemente e vai ser assim muitos vão demandar muitos vão desistir porque realmente não estão se preparando não estão se energizando e a cada momento o mundo espiritual vai projetar mais forças porque o mundo negro vai pesar nós vamos precisar dessas forças e aqui eles não estão se harmonizando vão se descarrar por si só eles não vão ter condição de se manter vocês são um grupo celeto um grupo que conhecem a doutrina estão aprendendo pensem nisso com muito carinho meus irmãos as dificuldades de hoje elas vão passar as que chegarem se nós tivermos sermos úteis elas vão passar estão acontecendo grandes fenômenos pessoas sendo curadas de câncer aqui dentro é meus irmãos sendo curadas sem cirurgia sem nada e outros estão pagando com a vida pouco tempo chegou a linha e foi pra mim dizer né estou cancerosa eu já digo e você tem bônus eu disse tem não você trabalhou eu trabalhei não morava aqui mas se tivesse um grupinho pra fofoca ela estava no meio e ela foi não tinha dinheiro nessa hora meus irmãos não tem amigo não tem companheiro não tem nada não nós estamos só feita a contagem não tem bônus não está sendo útil vai embora e vai frustrado pior é isso meus irmãos vai frustrado esse mundo nós já temos experiência e podemos falar é um mundo de expiação meus irmãos aí não existe felicidade é um mundo de expiação esse planeta é um planeta escola pesado difícil às vezes meus irmãos nós temos momentos de felicidade e isso se fizermos por onde? porque senão nem isso momentos precisamos precisamos muito muito meus irmãos repensar nossas vidas repensar com seriedade hoje eu sou um velho quase setagenário tenho quase 70 anos mais um pouquinho faz 70 anos mas sou feliz sou realizado a despeito de tudo que eu já passei e tudo que talvez eu tenho que passar mas eu sou realizado porque eu sei que eu sou útil e se não faço tudo o que eu precisava fazer faço o que eu posso agora se imaginem um velho às vezes eu penso assim fico olhando as velhas pintando o cabelo pintando o bigode aquela palhaçada e eu fico olhando um bando de frustrado é porque tem uma coisa o espírito não lhe merece não pelo contrário ele cada vez é mais forte é mais ágil mais sagaz o corpo sim o corpo ele vai merecendo vai estragando e você começa a olhar se foi fracasso se você não fez nada como é que é? deve ser terrível por isso que esses dias eu tenho muito no chaveiro um jaguá que tem um chaveiro encostar tem um boteco cheio de velho bebendo tudo bêbado porque aqueles velhos aposentados lá lá nas superquadras ganham relativamente bem frustrados tudo enchendo a cara chega meio dia está todo mundo tocado lá na cerveja no risco tudo frustrado eles trabalharam uma vida e você olha assim você sente que ele é uma pessoa irrealizada porque enfiar a cara numa bebida pela manhã não pode estar muito feliz pode? olha a nossa diferença dos seus irmãos pensem bem se vale a pena ser um dono um médium paciente ou se vale a pena ser um jaguá a decisão é de cada um é, meus irmãos porque aqui vão ficar os jaguários os médios e pacientes não vão ficar aí não porque eles estão vão supor salve de Deus meus irmãos salve boa sorte para vocês a gente se inscreva no canal